E aí pessoal, tudo certo? Gessé Prado novamente aí na área Nesse vídeo eu vou abordar um assunto que o pessoal me pediu no Instagram que é a respeito de como gravar uma guitarra caseira Então pessoal, desde já eu peço que você se inscreva no canal ative o sininho e compartilhe esse conteúdo pra ajudar ainda mais essas pessoas que querem gravar a sua guitarra em casa Então, sem enrolação, vamos lá! Primeiramente, pessoal, eu vou falar um pouquinho a respeito do assunto Antigamente era muito complicado você gravar uma guitarra Você teria que ir até um estúdio profissional e pagar por hora pra fazer essa gravação Com o aumento da tecnologia, hoje já é viável você gravar uma guitarra com uma qualidade bacana em casa Porém, você vai ter que ter as ferramentas certas e um pouco de conhecimento Nesse vídeo de hoje eu vou abordar o equipamento que é necessário Pra vocês gravarem uma guitarra em casa E vou falar também a respeito dos prós e dos contras de você gravar a sua guitarra em casa Então, vamos lá! Primeiramente, pessoal, o que vocês vão precisar, tá? É uma interface de áudio Eu vou mostrar aqui uma Bem simples, né? É uma interface da Behringer Não é nem um jabá, não estou ganhando nada aqui pra divulgar a marca Porém, é uma interface que eu tenho aqui no meu estúdio Não é a interface principal que eu utilizo pra fazer as gravações Pois no meu estúdio eu já tenho equipamentos profissionais Então, eu utilizo uma Digi 192 pra fazer a gravação Tá, pessoal? Mas esse não é o propósito do vídeo Então, vamos voltar ao assunto principal Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho a respeito dessa placa aqui Vocês podem pegar outras similares Tem as Focus Writer Enfim, é só vocês pesquisarem Até se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando de outras placas Vocês podem deixar aí nos comentários Essa placa aqui, ela tem duas entradas Isso é muito bacana pra gente gravar a guitarra em estéreo Ela tem aqui o ganho do pré Ela tem um pad que é pra atenuar o sinal Uma entrada de linha e uma entrada de instrumento A entrada de linha Ela pode ser conectada com o cabo P10, tá bom? E do instrumento também E você pode utilizar aqui uma entrada XLR Tá, que é pra fazer gravações balanceadas Que eu também vou explicar um pouquinho Aqui, então, ela tem pra você monitorar em estéreo e mono O mix, né? Aqui é pra você chavear o monitor A ou B Fone Fone É importante E aqui é a saída geral dela Ela tem entrada MIDI também Agora a parte de trás Pra vocês terem uma ideia Aqui, então, é a entrada USB Que é conectada direto ao computador, ao laptop Aqui é a entrada e saída MIDI Você pode entrar aqui com entrada pra playback Você tem aqui, muito importante também, pessoal É o Phantom Power, tá? Pra se vocês forem gravar com um microfone condensador E aqui vocês têm, então, a saída pra fazer o monitoramento Vocês podem utilizar monitores de referência, né? Aqui eu utilizo os da Yamaha, né? Os HS8 E aqui vocês têm duas entradas de insert É bem legal Por exemplo, se vocês querem usar um compressor externo, de rack Vocês podem utilizar Então, pessoal, como eu falei Essa aqui é uma plaquinha bem simples, né? Não tem mistério nenhum Outro equipamento que vocês vão precisar ter E que muita gente não presta atenção É o GI Ou o Direct Box, tá? Isso aqui é muito importante pra balancear o sinal, tá? Uma outra coisa também que ela é super importante Se vocês forem gravar uma guitarra com amplificador Principalmente com distorção, tá? Principalmente com distorção Vocês vão microfonar o ampli, tá? Sempre lembrando que a gente tá falando de dois canais Então, um canal que vai ser microfonado o ampli Vai direto na placa E ao outro canal, que é a da guitarra Vocês vão gravar em linha Porém, no Direct Box Tá bom? Então, pessoal, vocês vão ligar a guitarra no Direct Box Uma saída vai pra interface E a outra saída Vocês vão ligar no amplificador Então, resumindo Dentro da DAW Vocês vão gravar dois sinais da guitarra Que é o sinal vindo do ampli Que seria o som, né? Já pronto E um sinal em linha Tu tem duas vantagens de fazer isso Primeiro é uma vantagem de edição Vocês gravando com uma distorção Ela vê uma massa sonora Então, é difícil de achar o transiente Bem certo pra você Daqui a pouco dá um ajuste na edição Então, vocês podem se basear Pra fazer a edição Através desse canal Gravado pelo Direct Box Se vocês tiverem interesse Também eu posso fazer um vídeo Específico pra isso É só vocês deixarem Aí nos comentários Então, pessoal Aqui que tá a importância E o grande segredo do Direct Box Que muita gente não utiliza E não grava da forma certa, tá? Outro componente Muito importante É vocês terem um microfone, tá? Você pode fazer com qualquer microfone Pra começar Porém, se vocês querem ter Uma qualidade mais bacana Eu já recomendo vocês gastarem uma grana Em comprar um SM57 da Shure Cuidar pra comprar um microfone de procedência E um microfone verdadeiro Pois tem muito microfone pirata Alguns detalhezinhos pra vocês saberem Se o microfone é verdadeiro É o Globo aqui, ó O 57 ele gira com facilidade Ele tem um amortecimento Aqui O falso ele não gira Essa bolinha E não tem esse amortecimento Isso é um dos detalhes, tá? Tem outros detalhes que a gente pode seguir Mas esses dois aqui já não vai ter Tá, pessoal? E, pessoal Vocês terem um amplificador, né? Pra vocês microfonarem um amplificador Se vocês quiserem também Eu posso fazer um vídeo Explicando como que vocês podem fazer Pra microfonar um ampli de guitarra Vocês vão ter que ter um software Pra fazer essa gravação Eu aqui no meu estúdio Eu uso o Pro Tools Porém, eu uso todo um sistema Da Pro Tools Que é o Pro Tools HD Que já vem com a sua placa Eu uso o Mac Então, pessoal É outra realidade Pra vocês gravarem em casa Eu recomendo vocês utilizarem o Reaper Pois ele é gratuito Agora, se vocês querem adquirir o software Eu recomendo vocês utilizarem o Pro Tools Tem o Cubase Tem o Sonar Tem o Studio One Então, pessoal Assim, ó Não adianta vocês ficarem se apegando Somente ao software O software Ele é uma ferramenta Tá? E, claro Vocês vão ter que estudar o software Que vocês resolverem adotar Eu recomendei o Reaper Porque ele é gratuito Tem uma outra forma também De gravar a guitarra Que eu utilizo muito aqui no estúdio Que é vocês utilizarem software Por exemplo, o Amplitube O Guitar Ring E etc Porém, esses softwares Eles são pagos Tá, pessoal? Vocês vão ter que gastar uma grana Vocês vão ter que investir Os prós e os contras agora O pró de você gravar em casa No teu conforto do quarto É que vocês vão evoluir Na sua técnica Por exemplo Vocês gravando em casa Vocês vão analisar assim Bah, mas eu não tô tocando legal Essa frase Eu posso melhorar Vocês podem ficar indo e voltando Quantas vezes vocês quiserem O contra, pessoal É que assim, ó Vocês não vão ter A mesma qualidade de som Tendo um profissional Com experiência Gravando vocês Num estúdio Que já tem um tratamento acústico Ele já tem um equipamento Específico pra isso E vocês também não vão ter O direcionamento De um produtor musical Que isso faz muita diferença No decorrer dos anos A experiência que eu tenho Isso é um dos pontos Que realmente dá muita diferença Então, tudo tem o pró e o contra Então, pessoal Esse foi um vídeo Bem simples De uma forma objetiva De explicar pra vocês Como vocês têm que fazer Uma gravação caseira Em home studio Espero que vocês tenham gostado Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau